Muito obrigado, Sra. Deputada. Felicito por ter evoluído na posição de reação à crise e, neste contexto, não querer um enorme aumento de impostos, como na anterior crise. Constato, não sei se é por neste momento estar na oposição, se tivesse no Governo teria posição diferente, mas constatamos que tem uma visão diferente da crise do que parece ser a visão do PSD. Em relação à retenção da fonte, também constato que não está contra. Está ao contrário do PSD, que criticou a medida, que parece que a sua posição é que é favorável à medida de retenção na fonte. Até acha que devia ser mais, não é? Está ao contrário do PSD, que criticou, deixou que é uma medida incorreta, que não deve ser feita. Felicito também por achar que está de acordo com o Governo, que a retenção na fonte deve ser reduzida. O Governo reduziu de forma bastante significativa, são 200 milhões de euros. Também gostaria de deixar a nota que o maior aumento do excesso de retenção na fonte aconteceu precisamente em 2015, na sequência do Governo, e quando era Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, um dirigente do CDS, que foi aí, exatamente nesse ano, que se aumentou de forma excessiva a retenção na fonte das famílias. Isso tem fácil de confirmar que depois dos reembolsos que o Governo, já no nosso Governo, em 2016 teve de fazer, bateram recordes por causa do excesso de retenção da fonte que tinha sido feito no ano anterior. Mas constato e também felicito por ter, aqui neste caso, uma visão semelhante à do Governo, no sentido de que é favorável a esta medida de redução da retenção das fontes das famílias neste contexto muito difícil. Eu deixava aqui a palavra aos Estados Unidos Fiscais para responder a outra questão.